No vídeo de hoje o Niquinho entrou em contato com o youtuber que mandou mensagem pra gente Acho que é o Lucão, não sei, ele é um youtuber também, faz vídeo de Sub & Surf Ele acabou mandando mensagem pro Niquinho E... Ele falou o seguinte, galera E a gente vai contestar se ele é o youtuber de verdade mesmo ou não O que a gente pode falar pra ele mandar um áudio? Então, por que você não manda um áudio? Então assista esse vídeo até o final, mano Porque hoje a gente vai mandar mensagem pra ele Pra ver realmente se ele é o Lucas Crescion Deixa o like, bora lá Opa, galera, eu sou o Lhama Rocha Opa, galera, eu sou o Niquinho Galera, começando mais um vídeo aqui no canal do Niquinho de Sub & Surf E hoje, galera, a gente vai mandar mensagem pro youtuber que mandou mensagem ontem pro Niquinho Se você não viu o vídeo passado, o Niquinho vazou o número dele lá no canal, Lhama Rocha Filhão Ele tá aqui em casa E aí a gente recebeu umas mensagens de youtuber, mano Inclusive o Lucas Crescion mandou mensagem pro Niquinho, velho Só que muita gente falou que ele não faria isso com a gente Porque não caram muito gente boa Então, desculpa aí, Lucas, se você é um carente boa Então a gente vai descobrir se realmente é ele ou não Você acha que é o youtuber mesmo que mandou mensagem pra você ou acha que é fake? Eu acho que é só mais um hacker aí que pegou a conta do Lucão e só quer desafiar a gente com um desafio de Sub & Surf Beleza, então Então eu já estou aqui, galera, mas antes disso Desculpa o meu canal de modificação porque a gente tem visto todo santo dia Todo santo dia tem vídeo aqui no canal do Niquinho e vamos nessa Eu já mandei uma mensagem aqui pra ele dizendo Você não é o Lucas Crescion de verdade, né? Aí ele me respondeu É lógico que eu sou o Lucas Crescion Ele é mesmo o Lucas Crescion, Niquinho? Não, não é não Beleza, então vamos pedir uma prova Já que você é o Lucas Crescion Prova Aí ele mandou Eu não preciso provar nada pra você Eu sou o Lucas Crescion e pronto Mano, será que é mesmo ou não, galera? Já que ele disse assim, ele não é Aí eu vou mandar Ah, é mesmo? Então a gente pode falar pra ele mandar um áudio Então, por que você não manda um áudio? Agora Agora eu quero ver, mano Niquinho, ele falou assim Beleza, eu vou mandar Galera, ele vai mandar o áudio Então vamos esperar e vamos ver qual é o áudio que ele vai mandar Niquinho, Niquinho, ele mandou o áudio Ele mandou, mandou, mandou Beleza, calma aí, calma aí Deixa eu ver Ele pegou isso de um vídeo, Niquinho De um vídeo, com certeza Esse áudio não é seu Você pegou Do vídeo do Lucão Né, Niquinho? Aham Por que? Por que é uma das boas que ele faz? Nada a ver Ele mandou, Niquinho Esse áudio é meu sim Só estou gripado Como assim, mano? É, ele tá escrevendo, galera Ele tá escrevendo Niquinho, ele mandou mensagem aqui Vamos lá Faz assim Eu desafio você a jogar o Subway Surf no mapa do México E se você ganhar, eu mando um áudio pra você Fique pelo menos 5 minutos no NoCoin Niquinho, você aceita esse desafio? Claro que eu aceito, Lucão Eu nunca perco um desafio Beleza, então agora vamos lá pro Subway Surf Porque eu quero saber se ele é o Lucão mesmo Beleza, a gente tá entrando aqui já, galera Niquinho, você tá preparado, né, mano? Estou muito preparado Beleza Beleza, Niquinho, você já jogou esse mapa? Já Beleza, Lucão Então a gente vai saber se você mesmo ou não Eu já estou aqui com o cronômetro iniciado Você tá preparado? Tem que ficar pelo menos quantos minutos? 5 minutos no NoCoin, Niquinho Tá Tá zero? Não, tá zero delay Vamos, você consegue Vai 1, 2, 3 e Let's go, cronômetro iniciado Vamos nessa, Niquinho Só bora, mano Só bora, só bora Vai, Niquinho Eu quero ver as burlinhas Né, Niquinho? Niquinho, você pegou uma moeda Tá, então eu vou morrer Beleza, calma, Lucão O Niquinho tá Ó, vou pausar aqui Zerar e iniciar de novo Vai, Niquinho Eu sei Você O Niquinho ainda tá aquecendo, galera Ele começou a fazer o vídeo Do Boa Ai, não, Niquinho Você acabou pegando moeda, Niquinho Tá pegando, mano Beleza, Niquinho Por favor, você não pode errar Você tá ouvindo? É sério, Niquinho Cronômetro 1, 2, 3 e Cronômetro iniciado Por favor, mano Você tem que conseguir Vai 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 Boa Esse é o mapa do México O que você tá achando do mapa? É da hora? Eu tô achando da hora, mano Tá, porque Olha esses ônibus Esses Ônibus todos Enfeitados Boa, Niquinho Por que que o Lucão Fake Que eu tô achando que ele é fake Mandou mensagem pra gente Pra gente jogar esse mapa Será que esse mapa é roubado? Não sei se ele é roubado Mano, Niquinho Você tá morrendo Mas morte Ai, não morreu Beleza, o Niquinho não morreu Você devia ter comprado Pronto Não Não morri, não Boa, boa Beleza O Niquinho não tá morrendo, galera Beleza, Niquinho Eu tô usando chave Calma, Niquinho Você tá quase Meu Deus Niquinho, não é possível Niquinho Você tá pegando Um monte de moeda, velho Não vou Eu vou Pausar Eu quero jogar no site Você quer jogar no site Só que o Lucão Mandou a gente jogar Nesse mapa do México Pergunta pra ele Se a gente pode jogar no site Beleza Deixa eu perguntar pra ele Beleza Eu vou entrar aqui E vou perguntar Aí, Lucão Não sei se é você, mano Mas se for você A gente pode trocar de mapa A gente pode jogar No subsurf do site Ele falou aqui Pode Mas vai permanecer Os 5 minutos de nocoin Tá bom Calma, calma, Niquinho Eu acho que a gente Tá fazendo muito O que ele tá pedindo Acho que não deve ser assim, não É Escuta aqui, Lucão Eu acho que você Não manda na gente A gente vai jogar Mais um pouco no do México E enquanto você Não dá uma prova Que você realmente É o Lucas Crash On A gente vai bloquear Você no Whatsapp Né não, Niquinho Fala aí Verdade A gente vai bloquear você O que faz? A gente vai jogar no site? Não, Niquinho A gente não vai fazer o que ele quer Continua aqui Tenta fazer pelo menos Um minuto no nocoin Porque ele quer que a gente Faça vídeo E você jogando mal Vai, Niquinho Iniciei o cronômetro Preparado? Um, dois, três e Let's go Comecei o cronômetro Eu quero pelo menos Um minuto nocoin nesse mapa, Niquinho Eu vou errar mais Não vou, não vou Então vai Eu quero ver Olha esses trens, mano Todo enfeitadinho Mano, o mapa é lindo Mas tem algum problema Que por que ele mandou a gente jogar nesse mapa? Porque eu acho que ele é roubado Ele acha que ele é roubado Nossa, Niquinho Você tá morrendo no cavalete Não, eu não vou mais morrer no cavalete Você vai ver Nossa Pai, esse aqui tá com delay, mano Você entende? Galera, galera, galera Eu sei Vai uma vez aí Não, Niquinho Eu sei o que tá acontecendo Ele mandou você jogar nesse mapa Pra você fazer um vídeo E ficar horrível Não manda mensagem mais pra gente É sério, Niquão Não manda mais mensagem pra gente A gente joga o mapa que a gente quiser Agora, vamos terminar esse vídeo E finge que esse vídeo não aconteceu Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau, tchau